Me daria a dor do céu de vermelho Eu teria mais efeitos que o mundo doer Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria prazo do inferno Tomaria a luz de baixo do mundo do inferno Me daria a terra o meu nome Eu deveria ter Desejaria a dor do céu A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Eu não daria a terra o meu nome Eu não teria a terra o meu nome Desejaria a dor do dia Que eu vim a ti Apesar Você